Fala galera, tudo beleza? Eu espero que todos estejam bem e nesse vídeo então vocês vão acompanhar a resolução aqui de número 80, da questão de número 80 da propa da EIA 2023.1. Estou resolvendo aqui no canal todas as questões de física desse concurso. Questão muito tranquila, né? Cobrando aí mais uma vez MHS. Desde que esse assunto apareceu no edital, há pouco tempo atrás, tem sido figurinha carimbada nas provas da EIA. Não deixa de estudar isso não, tá? Aqui no canal você encontra uma playlist completa com vários vídeos sobre MHS, tá bom? Caso você queira estudar comigo, link aí embaixo para o meu curso de física voltado para essa prova. Está rolando cupom aí embaixo também, tá legal? Vamos lá. Questão de número 80 fala o seguinte. Qual o valor da elongação em metros no instante t igual a 5 segundos no MHS descrito abaixo pela equação ponto de interrogação todas as unidades estão no sistema internacional? Vamos nessa. Onde aparece a letra t então a gente substitui por 5, né pessoal? E acabou a questão. Então repete aqui o nosso x igual a 5 vezes o cosseno, abre parênteses, de π sobre 2 que multiplica 5, mais π sobre 2. Perfeito. Aqui dá 5π, né? Como o denominador é o mesmo para os dois, não precisa se preocupar em fazer MMC, né? Cosseno, então a gente repete aqui e fica, né? 5π aqui mais 1π daqui, 6π sobre 2. 6π sobre 2 é a mesma coisa. Não, deixa eu botar, depois tem gente que gosta de printar, né? Então ficou aqui, 6π sobre 2. Tá. Aí divide nesses dois. Vai dar 3π, professor? Vai sim. Então repete o x igual a 5 vezes o cosseno de 3π. Tá legal? Bom, praticamente essa era a parte física da questão, beleza? Era você substituir nessa função o t valendo 5 segundos. Para finalizar, o que a banca quer de você? Quer que você se ligue que isso aqui, pessoal, cosseno de 3π tem um valor, né, professor? Tem. E vale quanto? Tá ok? Bom, primeiro a gente vai passar isso para grau, né? A gente sabe que... Eu sei que dá para fazer de cabeça, mas deixa eu deixar tudo... Deixa eu deixar, foi ótimo. Mas deixa eu fazer tudo anotadinho aqui para a galera que gosta de printar depois, tá? Então a gente sabe que 2π radianos está para 360 graus. Tá legal? 3π radianos, então, está para x. Isso. A gente está fazendo agora uma regra de 3 para passar isso para grau e depois, né, finalizar a questão numa boa. Vem, 2π vezes x vai ser igual a 3π que multiplica 360. 360. Aí dá uma cortada nesse π, por 2 dá 1, por 2 dá 180, então x é igual a 180 vezes 3, 540 graus. Show! Então... Então... X é igual a 5 que multiplica cosseno de 540 graus. O cosseno de 540 não é menos 1? Então fica x igual a 5 que multiplica menos 1. Deixa eu botar isso para fazer isso. Que vai dar menos 5. Foi? Marca aqui letra D de dado. É isso aí, pessoal. A gente finaliza por aqui. Espero ter ajudado vocês com essa questão. É claro que você tinha que saber um pouquinho, né, de círculo trigonométrico, que coisa e tal. Mas eu sei que matemática... Vocês que quase praticamente gabaritam matemática nessa prova, eu sei que essa parte não é problema para vocês. Tamo junto. Até a próxima resolução. Tchau, tchau.